Olá, muito boa tarde a você que acompanha novamente aqui a transmissão da TV do portal CM7 Brasil de Notícias, neste dia 1º de maio, nossa equipe de reportagens encontra-se aqui na Praia da Ponta Negra. Como nós falamos anteriormente, hoje está acontecendo uma manifestação a favor do presidente e também as reformas que são propostas pela equipe dele em grande parte do país. Em Manaus não é diferente, aqui está o movimento conservador do Amazonas, vários, vários manuaras reunidos fizeram uma motocicleta da zona leste de Manaus na bola do produtor até a zona oeste aqui na Praia da Ponta Negra. E agora nós vamos falar com o líder do movimento conservador, Sérgio Kruger, que está aqui no local e vai falar um pouquinho pra gente a respeito dessa motocicleta. Sérgio, fala pra gente, essa motocicleta está sendo realizada não só aqui em Manaus, mas foi um dia inteiro de uma libertação a favor em apoio ao presidente Bolsonaro. Sim, o ato de 1º de maio virou tradição agora da ala conservadora. Então, pelo Brasil todo, o movimento foi muito grande, principalmente pelo ataque que nós estamos sofrendo à nossa liberdade. O presidente Bolsonaro agora deu o indulto ao deputado federal Daniel Silveira, amigo nosso. Então, nós estamos hoje pleiteando que esse indulto continue, né? Porque é constitucional. Hoje o presidente também foi às ruas. Sim, o nosso presidente, diferentemente dos outros pré-candidatos, ele pode sair na rua no meio do povo. Já os outros... Inclusive, a gente consegue notar que ele está disparando, né, mais pesquisas e ganhou o favoritismo em São Paulo também. Pois é, na realidade as pesquisas, nós não acreditamos, né? Foi o que aconteceu em 2017, 2018. Falavam que o Bolsonaro nem no segundo turno estaria. E agora a mesma história. E a gente vê que o povo vem para a rua totalmente de graça, enquanto os outros nem pagando eles conseguem. Qual a mensagem que a gente pode deixar aqui para a população que nos acompanha? Eu quero dizer para todos os amazonenses, fiquem tranquilos. O nosso presidente trabalha pelo bem de todos. Essa carga tributária que ele está tirando das costas do brasileiro não quer dizer que esse é um ataque à Zona Franca de Manaus. Nós teremos sim a continuidade da Zona Franca e o fortalecimento da nossa indústria. A gente percebeu muitas famílias acompanhando. Claro. Nós temos que pensar que o Amazonas não é só a Zona Franca. Por exemplo, a Zona Franca só atinge 10% da população, né, trabalhadora. E os outros 90%. Então nós precisamos rever o modal econômico e o nosso presidente está fazendo isso. Muito obrigada. Parabéns pela ação. E a gente vai seguir acompanhando, né, a liderança do movimento conservador no Amazonas. Assim, tem alguma previsão já de novas manifestações aqui na cidade de Manaus? Isso. Nós teremos agora manifestações em todos os municípios do estado em apoio ao presidente até o começo das eleições. Quando nós, o movimento conservador, fará a campanha dele nas ruas. Muito obrigada. É isso, olha, o Semicete nas ruas de Manaus está acompanhando essa grande manifestação que finaliza aqui na Praia da Ponta Negra. É possível notar que dos dois lados, ó, muitas pessoas que vieram desde a Zona Leste da capital maculense até aqui ao Anfiteatro, a Praia da Ponta Negra, para esse momento de finalização, onde também eles estão protestando, estão reivindicando. Hoje que é considerado aí um dia muito importante, o dia do trabalhador. A gente vai se aproximando para conversar. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Vem acompanhando a manifestação. Qual a importância desse momento para a senhora? A importância cívica de ser brasileira, apoiar o nosso Brasil, independente de qualquer ato político, mas apoiar a liberdade que o nosso Brasil precisa, necessita e merece. Então, é contra toda a tirania que nos oprime, né? Que tira a nossa liberdade de expressão, é que nós estamos aqui com essa manifestação, juntamente com o nosso presidente. Essa é a nossa finalidade de hoje. Liberdade. Liberdade de expressão. É uma palavra muito usada pelo presidente Bolsonaro hoje, inclusive. Liberdade de expressão. É a que nós precisamos e necessitamos e merecemos, viu? Merecemos. A gente vai conversando aqui. Boa tarde, tudo bem? Primeiro de maio, dia do trabalhador, sendo marcado por essa manifestação em Manaus e no Brasil inteiro. Afirmativo. Somos trabalhador, todo trabalhador ainda. Todo trabalhador aqui, nós queremos um Brasil melhor. É 22, tá bom, minha filha? Olha, aqui a gente vai se aproximando também do outro lado, onde as pessoas estão aclamando, o presidente Bolsonaro, essa população que veio ali da Zona Leste de Manaus, seguindo essa motossiada. E eles gritam nesse momento, né? Aqui o apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós estivemos acompanhando esse momento. Se você quiser assistir novamente, acessa o nosso site, portal sinistete.com. Em nossas redes sociais também, a gente lembra que foi um dia inteiro de manifestações, um dia inteiro de manifestações em várias cidades do país. Em São Paulo, a Avenida Paulista foi tomada por apoiadores do presidente Bolsonaro. Inclusive, o próprio presidente deixou uma mensagem para os são paulinos ali, agradeceu o apoio e ele disse que é um momento que representa a família, era um momento pacífico. Ele esteve ali dando valor para as pessoas que estavam na Avenida Paulista, desceram a Avenida Paulista, né? Em Brasília, o presidente também desceu ali para conversar, para assinar para as pessoas que estavam ali em frente ao Palácio. Em nenhum momento ele discursou, né? Posteriormente, que ele deixou ali o agradecimento por esse apoio e dizendo que era um momento pela liberdade de expressão e também pela família. Aqui em Manaus, não foi diferente. Olha, finalizando aqui, portanto, este ato de manifestação em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que vem, mais uma vez, para candidato da República. A gente vai ficando por aqui, mas você continua ligado na nossa programação através das nossas redes sociais e também em nosso site, portalcm7.com. Eu sou a repórter Carol Maia, e a mensagem é a mensagem. Para a TV e o portal CM7 Brasil, Manaus e o mundo cabem aqui. Eu sou a repórter Carol Maia, e a mensagem é a mensagem. Eu sou a repórter Carol Maia, e a mensagem é a mensagem. Eu sou a repórter Carol Maia, e a mensagem é a mensagem. Eu sou a repórter Carol Maia, e a mensagem é a mensagem. Eu sou a repórter Carol Maia, e a mensagem é a mensagem.